Oi amiga, oi mulher madura, tudo bem? Apareci aqui no rosto, já tem bastante vídeos aí que eu tô fazendo só de mão, mas hoje eu vim aqui fazer um vídeo de rosto aparecendo. É que são vídeos que tem um formato que as mãos é melhor, como mostrar revista e algumas resenhas, tá bom? Mas hoje eu também gosto de fazer vídeo, hoje temos abertura de caixa Natura Ciclo 13 e eu gosto mais de fazer de mão, focando apenas no produto, mas hoje eu vou fazer sim cara a cara, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou Thais Helena, esse é o canal Passando dos 40, uma revista digital onde você encontra papo franco sobre cabelo, unha, cosméticos, roupas, maquiagem, abertura de caixas, mostrando revistas, tá vindo novidade aí com o meu Dora e é isso. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificação, toda vez que eu postar um vídeo, você vai ficar sabendo primeiro e aí se você curtir o conteúdo, você assiste, é assim que funciona. Dá logo um like, cheio de amizade, cheio de confiança e vai lá no meu Instagram, arroba passando os 40, todo dia uma resenha, aqui vídeo todo dia, tá bom? Eu tenho uma excelente notícia, eu já tenho a minha lojinha Avon Online, muito boa, muito recheada de promoções, de produtos que saíram aí, que foram descontinuados pela Avon e que lá continuam, promoções completamente diferenciadas das promoções da revista. E agora eu tenho a minha lojinha, meu espaço digital Natura, muito legal, né? Então eu vou deixar aqui linkado ou no box de informação ou nos comentários, é fixado no topo. A minha lojinha, você vai clicar, você vai lá no meu espaço digital e você vai botar meu cupom de desconto desconto, que é Thaís Agosto, tudo em maiúsculo pra você ter 5% de desconto, tá bom? Vamos lá, essa abertura de caixa. Bom, quem já tá aqui no meu canal, que me acompanha, não sabe que eu faço abertura de caixa de consultora pra cliente. Nada impede que você que é consultor assista também o meu vídeo. Eu assisto o seu, eu gosto muito. Mas eu não gosto de mostrar pros clientes o meu boleto, a revista Minha Natura, essas coisas, né? Porque eu acho que o cliente, e também não gosto de avançar, há vários, tô no ciclo 13, eu falo só do ciclo 13. Porque o cliente, ele esquece. Na hora de comprar, ele se confunde. Eu era assim, eu era muito confusa. Porque na minha região ainda tava no ciclo 13, e os canais estavam lançando já a revista 16. Tem canal aí que já tá lançando a revista 16. Então eu não sei qual é a... como que eu comprava. Entendeu? Eu acho que isso atrapalha muito o consumidor. Eu acho muito bom esse tipo de vídeo para consultor, e não pra consumidor, tá? Então vamos lá, um mega pedidão. Na verdade, juntaram dois, que demorou a chegar, teve um problema aí com a entrega, né? E aí ficou assim, acumulou, né? Um pedidão. São dois pedidos médios, tá? Vamos lá? Vamos lá. Sabonete para as mãos cremoso, tá? Ele é... Ó, pra você que comenta aqui embaixo, se os meus clientes reclamam quando eu abro, eles reclamam. Mas esses aqui, ó, uns eu peço e falo assim, ah, Theris, abre lá o teu canal e fala meu nome. Outros produtos da Natura já vêm abertos, ó, não vêm no plástico. Quando vêm no plástico, eu não rasgo, logicamente. Só se for a minha irmã, de uma amiga, tá? Eu não sei qual o critério da Natura, dos... De o que que vem no plástico, o que que não vem. Tem perfume que vem, tem perfume que não vem, tá? Isso aqui é um sabonete para as mãos erva doce. Dá um cheiro maravilhoso aqui no quarto. Tô no meu quarto hoje, tá? Aqui, ó. Para as mãos, tá? Tava promocionado. Aí eu peguei esse aqui pra pronta entrega, né? Essa coisa já tá lavando muito mão, pandemia. Aí a gente acaba vendendo muito sabonete aqui no Rio. Natura Ecos, flor do luar, tá? Tem uma cliente minha que gosta muito de Natura Ecos. Todo ciclo vem um Natura Ecos e um Natura Tudo de promoção. E eu ofereço para cliente que gosta de fazer essa coleção. Ainda aí, fazendo o maior sucesso, nosso querido, amado, salve, salve. Cereja e avelã, uma delícia, né? Aqui, o nosso querido ameixa e gengibre rosa, tá? Tinha um kit promocionado. Esse eu acho o kit todo aqui para mostrar para vocês. O que vinha é ele? Aqui, ó. Vinha o hidratante, o perfume e os sabonetes. Ameixa e gengibre rosa. Muito cheiroso, tá? Muito cheiroso. Cadê os sabonetes? Aqui, ó. Era o kit que vinha, todo promocionado. Logo eu ofereci para a minha cliente, que é como eu, adoro um cheirinho bem docinho, né? Esse aqui era a promoção do hidratante todo dia, cereja e avelã, aí ganhava o refil. Também ofereci para a minha cliente e ela logo gostou, tá? Aqui, Rolon, estava uma promoção lá, eu fiz para a pronta entrega. Eu escolhi vários cheiros. Esse aqui é o Rolon erva doce, esse é o limão e graviola. Eles são muito hidratantes, tá? Eles hidratam muito a axila. Muito, 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 muito mesmo. Deixa eu ver o que mais que tem Rolon. Amora vermelha e jabuticaba. Super azedinho esse aqui. Eles são muito... Eles são lindos, que eu acho cheirosos, tá? Você sai do banho, passa, fica um cheiro danado. Olha como é que ele é grande, tá? Muito bem, quantos... Zero por cento, 70 ml, ó. Deixa eu ver o que mais. Você tem mais algum Rolon? Tem, sim, que eu comprei uns... Acho que era quatro promocionados. Voltei para a pronta entrega. Tâmara e canela. Porque sempre que eu vou fazer entrega de algum produto, eu levo uma outra coisa junto. E ofereço para cliente pagar 20 dias depois, entendeu? Faço uma coisa assim. E aí sempre eu estou conseguindo. Ou a amiga está vendo, está junto. Eu sempre procuro fazer esse tipo de coisa. Aqui estava promocionado o caiaque urbe, tá? Eu tinha amostra. Aí eu fui e um para ficar no meu estoque e o outro para a minha cliente dar para o esposo dela. Ela estava esperando o caiaque urbe. Ela gostou do cheiro do caiaque urbe. Luna, fascinante. Eu também tinha amostrinha da minha cliente que já tinha usado Luna normal, Luna tradicional. Logo, logo ofereci para ela. E ela gostou muito. Esse aqui é da promoção aqui, ó. Você comprava o... Natura tem muito isso e ganha o refil, tá? Então, você está sempre aí nessa promoção aí da Natura, né? Você pode pegar, vender um e botar o refil no seu estoque. Quando você perceber que passou uns 20 dias, aí você oferece para o seu cliente o refil, porque você sabe que já acabou. Aqui, Natura Home Coradion. Eu acho que era a promoção, isso mesmo, o Del Corporal e ganhava o refil, tá? Aí eu logo fiz a propaganda, aquele Del Corporal, é cheirosíssimo. Ó, um Del Corporal desse, né? Dá para o cara colocar a necessaire dentro do carro, na bolsa. E se ela não quiser o refil, eu fico na minha pronta entrega, porque quando eu perceber que já deve estar acabando, eu ofereço, ligo para ela e ofereço. Havia uma promoção de três lunas pequenos, né? Um de cada fragrância. E o ciclo começou aqui em Duque de Caxias de Rio de Janeiro dia 5. Dia 6 já não tinha mais. Aí o plano B, quem é consultor sabe do que eu estou falando, o plano B veio esses dois pequenininhos aqui. A cliente rejeitou o Radiante e o Tradicional, mas rapidamente eu ofereci para essa minha cliente aqui, ó, que adora o Luna. Eu ofereci para ela e ela falou, ah, Thais, eu vou ficar também. Fiz um balalho doido aí, né? Esse aqui é o Revelar, que você comprava um, o Revelar, o Del Corporal, e você ganhava o refil. Ele é muito cheiroso, muito feminino, tá? Muito feminino. E ele não fica em prateleira, porque é muito feminino. Para a mulher botar na bolsa, não quebra, levar para trabalhar e etc. Rapidamente eu ofereci meu cliente e botei um para estoque. Porque o Revelar, ele não vem muito nessa promoção, para ganhar o refil. Aqui era o último... O último... Ó, também não vem com plásticozinho. Você que gosta de chegar no comentário do canal dos outros e fala, nossa, o pessoal não acha ruim que você abre, não. Ó, já vem aberto, tá? Meu amor. Eu não passo o dedo, não. O último ciclo dessa paleta aqui estava promocionado, um bom preço, na revista. Logo eu mostrei para uma cliente minha e ela quis e eu vendi para ela, porque ela estava esperando vir na promoção, não vinha nunca e vai sair de linha. Eu não sei porquê, porque são lindíssimas, de qualidade maravilhosa, eu tenho. Aqui são as... Ó, vem até assim, aberto e amassado, tá, meu amor? Você que comenta aí no canal, ó. Ó, como é que vem? E, dona Natura, a cliente também acha que eu abri, que eu estou dando usada. Essa aqui é a super máscara, tint. Ela é daquela que ela enche, ó, ela enche só, ela não... Ela deixa aqueles gruminhos, eu adoro esse efeito assim que ela deixa, ela não alonga, não promete nada disso não, tá? Ela deixa, ela é grossona assim, ó, tipo boca rosa, ó, e ela deixa bem cheiona assim, aquele efeito curto, que não tampa o delineado, tá? Ela é maravilhosa, essa aqui. Eu peguei... Eu peguei duas de encomenda e uma pronta entrega. Esse aqui é lápis para olhos preto, preto. Veio na promoção, rapidamente, as minhas clientes, esfuma, muito fácil, tá? Esse aqui é da minha cliente Dani, ela ama que eu fale o nome dela, olha como é que esfuma, olha, delineada, esfumadinho, que ela ama e trabalhar. E ela deixa eu fazer isso e ama, ama, se sente protagonista do vídeo, tá bom? Por isso que eu fiz. Eu peguei um para ela e uma pronta entrega e o marrom eu peguei e a pronta entrega, porque aí quando for entregar, eu mostro logo para ela, ó, já veio todo abertão, tá? Eu mostro para ela e dou um prazo para ela pagar depois. E aí ela fica e paga tudo junto. É a coisa... Ninguém aguenta, quem usa maquiagem não aguenta vir maquiagem, tá? Dois marrons. Aqui é o... Batom, estava promocionado, desconto assim, compre um, pague tanto, não lembro mais, compre dois, esse aqui é o Supreme Coral, não vou abrir, porque está calor, certamente vai estar mole. Supreme Coral, que elas compraram, elas compram tudo da mesma cor. Supreme Coral, tá? É tudo de cliente. Estava promocionado, então elas se juntam e compram. Elas são assim. Esse aqui é o... Você de lilás e mais rosa, mais rosa. Tá? Estava promocionado, descontos, assim, ó. Quanto mais você levasse, elas se juntam e elas levam. Tá? Esse aqui é o... Você de lilás também. Mais rosa. São linhas diferentes, mas é tudo Natura Fáceis, tá? Ó. Você de lilás, dois é para uma pessoa só, porque ela gosta de fazer backup. Essa aqui é outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Esse aqui. Esse aqui é o... Mais rosa. Elas escolheram as cores assim, iguais, e eu vou estar entregando amanhã para elas. Esse aqui é o... Já mostrei para vocês o lápis marrom. Isso aqui é novidade da Natura. Eu vou abrir um, porque eu tirei para mim, porque eu vou fazer um vídeo só para ele de resenha. Tá? É um balm hidratante com cor idêntico ao da... Eita, tá tudo virado. Idêntico ao da... É... Como é que é? Nivea. Idêntico. É um balm com cor. Ele hidrata o lábio, tira as rachaduras, tá? Tem proteção solar, tá? E ainda dá uma corzinha. Eu vou abrir um, porque um é para eu fazer resenha para vocês. Tá bom? Vou fazer um vídeo só dele. Olha. Mas ele não fica dessa cor, tá? Olha. Vou fazer aqui, ó, para você ver. Olha lá, como é que ele deixa a boca só... Onde que eu passeio também, hein? Ó, ele deixa uma cor rosinha. Olha. Tenta ver. Tá vendo? Eu esfreguei com força. Cheiroso. O cheiro característico do batom da Natura não fica dessa cor. Só tem essa cor na revista. Tava promocionado e ele... É um balm hidratante. Fator 10 de proteção e dá uma corzinha. Essa aqui que você tá vendo aqui, ó. Essa cor aqui que você tá vendo, tá? Essa foi a primeira caixa. Essa caixa aqui chegou hoje. Eu vou entregar ela amanhã e o que for do meu estoque vai ficar lá na minha estante. E um dia eu vou mostrar para vocês a minha estante, tá? Um dia eu mostro. Eu vou botar tudo aqui de volta para mostrar a outra. Vambora? Para outra? Outra caixa. Não, essa vem pouca coisa. Não nos interessa sacolinha, né, gente? Não nos interessa boleto. Não nos interessa. Vamos ao que interessa. Bom, tinha o peônia e amêndoas. Peônia e alguma coisa o óleo serve. mas um dia depois que abriu o ciclo já tinha acabado. Aí tinha um plano B. Eu aceitei o plano B. Eu detesto aceitar esse plano B da natura porque o cliente nunca quer. O cliente nunca quer. Nunca. Dificilmente. Tá? Aí veio amêndoas e cereja. E eu vou tentar passar aí para as meninas que gostam desse tipo de fragrância que eu nem conheço ainda. vou fazer um aqui. O amêndoas predomina. Cereja está muito, muito, muito longe. Cheiro de óleo serve natura. Cheiro de óleo serve natura. Aqui, caiaque. O caiaque estava promocionado e a minha cliente que já tinha um pequenininho feminino, muito cheiroso. Tá? Esses que vem assim lacrado, ó, eu não abro. Eu não abro. Que é de cliente, se for meu. E nem para o meu estoque porque eu boto a amostrinha. Se eu tiver um que eu uso também eu boto na frente para poder mostrar para o cliente. Eu não abro nem para espirrar nem nada. Mas eu não sou uma cliente assim. Eu canso de comprar coisas que está para ver que a pessoa espirrou. sou burra. Dá para ver. Entendeu? Espirrou para mostrar para alguns clientes que não compraram. Mas eu não ligo nisso não. Eu não acho isso importante. Esse cliente acha. Estava promocionado humor, beijo de humor. Você comprava por 104 reais o perfume e vinha o Elixir. Muito cheiroso. O que eu menos gosto é o primeiro humor. um cheiro muito de sabonete assim de farmácia. Eu não gosto muito não mas tem gente que gosta. Esse aqui é muito cheiroso. Eu tenho só o Elixir. Jogo na bolsa e acabou. Tá? A cliente quis justamente para isso. Um em casa e o outro joga na bolsa porque o cheiro é muito parecido. Deixa eu ver. Esse aqui estava promocionado também. o beijo esse aqui é o acho que eu peguei dois desse aqui né não? Ou veio faltando? É, veio esse sozinho. Tá faltando o ah não é tá faltando o pequenininho o Elixir. Vou ver se eu acho aqui e já mostro para vocês. Esse aqui humor de salto alto promocionado tá? Pequenininho A minha cliente logo ficou com ele. Poupa hidratante para as mãos Ecos Castanha muito bom uma cliente minha manicure muito hidratante estava aqui promocionado o três unidades um de cada odor do essencial natura eu não sei como é que eu consegui de madrugada achar. Eu fiz na verdade esse outro pedido por causa dessa latinha aqui que a minha cliente queria muito porque ela tem os três essenciais aí tá aqui essa latinha linda com três hidratantes pequenos eu não vou abrir porque veio totalmente lacrada tá? Eu não tenho intimidade com ela e tal aqui são amostras que eu sempre compro tá? Olha aqui ó sempre compro para colocar na frente esse aqui na verdade eu compro porque o resgate de pontos que a gente tem lá não pode juntar não pode acumular aí esse aqui eu deixo perto do meu estoque eu não vivo dando para cliente não eu deixo para cliente experimentar no meu estoque se ela quiser comprar por quê? por quê? porque tem cliente que chega lá e vê um já aberto ah não quero que você abra ela acha que o cheiro já foi embora daquele entendeu? aí eu guardo aqui é uma máscara que eu ganhei da Natura vamos ver já ganhei da Avon nossa são duas grossona ó muito boa duas hein caramba não sei que era uma aqui mais máscara ó acabei completando o pedido com máscara mais amostra do essencial mais máscara ó mais máscara aqui ó mais amostra mais amostra guardo tudo porque quando vem na promoção tipo do caiaque que o cliente compra um mais barato e você pega o outro para você guardar você precisa ter amostra junto para mostrar ao seu cliente aí você dá na mão da menina vai deixa eu mostrar se meu pai gosta meu esposo gosta aí não devolve mesmo que não compre ela não devolve a amostra aí por isso que eu não que eu tenho que ter esmalte estava promocionado comprei um aí as meninas fizeram a festa lá no mercado esse aqui é o outono achei lindo esse nude olha que lindo olha aqui embaixo está para ver melhor a cor outono esse aqui é o açaí olha sem miséria quantos ml 8 nem parece parece mais beijo olha que cor linda gente e esse aqui é o flores cores bem invernais puxado para terracota vinho tá isso aqui são os blush que eu vendo bastante porque eu uso o pessoal fala assim que blush é esse que você está usando aí estava promocionado no empório aí eu vou aqui ó linda eu uso até com sombra para marcar um conca vou ao brilho gente cata esse brilho olha não dá para ver o brilho não né ó agora deu tá o nome desse blush é shine bronze eu nem sei se ele vem mais da revista que as vezes coisas do empório não vem na revista né e aqui eu comprei para eu poder guardar as coisas que eu levo para demonstrar lápis de olho é coisas que eu já tinha em casa que eu já usava quando eu era apenas cliente eu gosto de levar eu comprei essa na SSA nem sabia que era tão grande para você botar os lápis aqui para mostrar eu carrego tudo essa outra nessa SSA aqui também eu vou abrir porque é minha viu você que gosta de comentar é minha aí eu vou abrir olha acho que ela vai dar uma linha mamãe bebê mas estava no empório ó para colocar tá vendo aqui ó e eu poder levar e demonstrar porque tem gente que só compra maquiagem vendo essa agenda aqui eu vou abrir porque é minha tá esse é o tal kit boa-vinda que eu nunca tinha comprado eu não consigo abrir mas é uma agenda gente olha olha é uma agenda tá isso aqui é para colocar amostras ó muito bom para você carregar dentro da bolsa para você poder demonstrar lá no salão da minha amiga isso aqui é uma bolsa tá bom vou abrir senão vocês vão ficar curiosos eu ficaria aqui para você colocar todas essas necessidades tudo dentro olha que linda é o tal kit boa-vinda que eu nunca tinha comprado aí eu resolvi comprar dessa vez tá eu nunca tinha comprado mas a gente estava isento de comprar eu aqui quis comprar tá bom esse foi essas foram as duas caixas do ciclo 13 eu tenho mais uma caixa para chegar do ciclo 13 que é tudo de encomenda porque aí a pessoa vai compra encomenda porque a outra comprou e ó vocês estão vendo aqui minhas bases olha olha ali ó minha maquiagem ao fundo e aí o pessoal pediu a Thais eu vou querer também para tentar aproveitar nem tudo eu consegui isso aqui eu não consegui tinham várias clientes querendo porque o essencial ele é muito antigo e aí quando eu coloco aqui eu vou conversando com vocês eu não consegui então o que que acontece eu eu fiz um pedido pequeno e eu também fiz uma comprinha no meu espaço digital então eu vou fazer também essa aberturinha de caixa aí do meu espaço digital tá eu vou deixar aqui o espaço digital consultora Thais Helena e o meu cupom é Thais agosto eu só tô dando 5% eu sei que tem outras consultoras que dão mais mas ainda só semente entendeu eu ainda ganho menos a gente não entra ganhando 30% na Natura não tá a gente tem que ir galgando então tá aqui tudo que você que eu comprei tá espero que você tenha gostado do meu pedido coloca aqui embaixo no box aqui no no box informação não nos comentários se você conhece essas coisas aqui que eu mostrei se você se você queria conhecer é eu posso entregar pra você via correios tá eu posso entregar pra você se você morar aqui no Rio de Janeiro eu entrego não cobro taxa eu entrego eu entrego pro meu esposo o carro e se você morar em outro estado eu mando via correios pra você você paga o frente tá bom eu sou Thais Helena esse é o canal Passando dos 40 tomara que você tenha gostado do meu pedido tomara que você tenha ficado cheia de água na boca pra você poder adquirir tudo isso aqui tá o ciclo agora tá acabando já já vamos entrar no 14 acho que é dia 22 aqui no Rio de Janeiro do Caxias que a gente vai entrar no 14 ainda tem mais uma caixa tá tá pra chegar a caixa da Avon ciclo 14 vamos misturar e a da Eudora ciclo 9 então tem muita abertura de caixa aí hoje ainda tem uma resenha aí legal que eu vou soltar hoje o vídeo também só soltei esse primeiro aqui da abertura dessas caixas porque eu preciso entregar que as pessoas estão aí ansiosas esse caiaque é dia dos pais ainda tá bom então se você não é inscrito se inscreve no canal clica aqui nessa bolinha se você tá chegando aqui agora já é inscrito tá só assistindo dá um like da amizade dá um like do carinho aí pra me ajudar compartilha o vídeo com alguém tá tem alguém sempre procurando um tipo de conteúdo eu procurava também na internet esse tipo de conteúdo eu só tô fazendo o que eu gostava de ver e também vai no instagram arroba passando dos 40 tá bom um beijo muito grande fica com Deus se cuida vai passar tudo isso eu sei que tá demorando essa quarentena Deus sempre será a saída o resto é beco um abraço muito grande e tchau tchau